Vamos lá, testando, testando, vamos ver aqui se está funcionando. Vamos lá testar aqui, deixa eu ver se está funcionando o áudio, deixa eu apertar start aqui. Vou ficar falando, vamos ver se está funcionando aqui o áudio, eu espero que esteja funcionando o áudio aqui, tá, beleza, o áudio está funcionando, maravilha, maravilha, esperar aqui para ver se o Renato entra, é, enquanto isso mexer aqui nas opções, language, ah verdade, Será funcionando aí? aprender mode off, behaviody do Brasil, configuraçóis de áudio, configuraçao de estabilidade, система, configuração da luz, configuração, divulgada, configuraçao de dificuldade. Peraí Como é que eu Ué, peraí Então, eu tô querendo Sim, eu quero mudar Após começar Após começar um jogo Ah, eu tenho que dar new game e mudar lá Depois Ok, ok Ah, tipo Você me vai ali Vai lá, brincar pra lá Cadê O nível que eu tinha ouvido falar Quantos porcentagem Ah, 125% a 200% damage taken 80% damage damage Tá, então, esse aqui Enquanto o Renato não chega Pra quem estiver vendo no YouTube depois É... Então, Dodgeball Academia É um jogo feito no Brasil Por uma empresa chamada Pocket Trap E o Renato da Pache, que é um amigo meu Ele é o game designer do jogo Então, eu tô aqui jogando o jogo Fazendo stream do joguinho dele É isso aí É isso aí que eu quero ver como vai ser É... Tô só esperando Pra ver que o Renato Pra ver que o Renato Coloquei a entrar aqui Tô só dando uns 5 minutos Pra ver se ele loga Pra ele ver Toda a experiência aqui ao vivo Mas, pra quem estiver assistindo aí No YouTube depois É nóis Espero que você seja de vir Sobre a minha outra história Nossa, cara É que minha cachorra tá fazendo arte Que do meu lado tá foda Ai meu Deus, cachorra Vem, vem pra cá Eu acho que ela não tá acostumada com eu falando Só fiz pra bagunça dela Acabei fazendo mais bagunça Então, pra quem tava me acompanhando Que eu tava jogando Resident Evil 8 Infelizmente Eu resolvi dropar o jogo Eu já não tava gostando muito Tipo O jogo não é horrível Ou ruim, essas coisas Mas tava Como dizer Deixando entregar Tipo Eu tava esperando bem mais o jogo E tava meio triste O que o jogo tava fazendo Aí Eu conversei com um amigo meu Ele comentou que eu já tinha passado A melhor parte do jogo Eu falei Ah, não Se essa é a melhor parte do jogo Eu já tava achando Sem graça Não vou ficar jogando mais Seis horas isso aqui, não O que é uma pena Porque eu tava me divertindo Jogando e fazendo a stream No Resident Evil Ai meu Deus Agora cachorra roubou meu lugar Não sei se vocês conseguem escutar Ela fazendo bagunça aqui Vamos lá Sit Ai meu Deus Cachorra bagunceira Leave it Leave it Tipo Leave it Break Tem uma comidinha ali pra ela Deixa eu ver se eu Se o Renato entrou aqui Não tem ninguém aqui ainda Deixa eu avisar ele aqui Dá mais uns dois minutinhos Ai eu Eu começo a jogar aqui Ai o Renato entrou Agora sim Tá pra ouvir Renato Um teste aí Eu acho Você tá escutando eu de boas Mas você tá ouvindo bem Manda mensagem aí no chat Se você tiver me ouvindo bem Senão eu vou ter que mexer aqui no áudio Let's go Let's go Tá me ouvindo Tá ouvindo Renato Só pra testar o áudio de novo Eu testei por conta própria Mas tá Beleza Se o Renato tá me ouvindo Então é nóis É Fechar aqui tudo Eu espero que a cachorra não trole Eu dou o que tá causando Tá Tá mesmo Comecei a falar Sentei aqui e comecei a falar sozinha Ela achou que eu tava brincando com ela É Ah sim O delay do Então O delay Do Agora Estou vendo essa mensagem Agora Então Eu acho que o delay Tercei uns Dois Ah não sei Eu sei que Eu já vi o delay Tipo de dois minutos Coisa assim Tipo o delay é forte Em stream Né Então vocês vão tá Vendo coisa atrasada É 30 segundos Ah 30 segundos é ok Achei que fosse maior o delay Não Três minutos era do Do LoL Quando você assistiu o replay Verdade É De stream é menos Mas enfim É Ah Renato Uma Oh Três pessoas assistindo Quem mais entrou aqui Pera aí Agora eu fiquei curioso Três pessoas É Pera aí Só Toma uma bizarada aqui na stream Só pra ver se eu não Preciso falar oi pra alguém Aqui Ah meu Deus do céu É Um segundo Se for uma pessoa aleatória Olá Pessoa aleatória Ah Ué Eu não consigo ver quem tá On lá Tô rando Tô rando pelo joão Ah pode ser Pode ser É verdade Enfim É Pessoa aleatória Que estava aí Não sei se você ainda está aí É Bem vindo Então vamos lá É Renato 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 Opções Configuração da acessibilidade Configuração de dificuldade Ô valeu hein cara Não posso mexer agora Eu tenho que começar um jogo Pra começar a mexer na dificuldade Tudo bem Ah Ok Ok É Enfim É Modo Versus Eu não vou clicar aqui Porque o vídeo daqui Tem spoiler Então Novo jogo Começar do episódio 1 Vamos lá Negotei muito pra você O Renato Dando o ojom Ali Do motivo Da dificuldade Gostei Gostei Rolando o ojom Finalmente achei vocês Três Cara eu adoro O nome desse macaco Macaco Muito bom O Meu Deus, que música Pokémon, velho Socorro Os jogos começam Bora lá Eu vou mexer na dificuldade assim, antes de começar a primeira luta Vou mexer na dificuldade aqui Opções, configuração de acessibilidade Dano recebido, vou colocar 150% e o dano causado vou deixar 80% Então, você falou, o Renato me sugeriu pra fechar de 125% a 200% e o dano de 80% a 100% Eu vou deixar aqui na metade e abaixar o meu dano Vamos ver se... Vamos seguir as recomendações do game designer Se o cara vai fazer o... Eu tenho uma experiência Dark Souls aqui Dano recebido geralmente não me incomoda Eu vou ter baixa letalidade, geralmente ele deixa broxado Mas vamos ver se eu vou ter baixa letalidade ou não Eu gosto de falar dessa maneira Tipo, eu posso morrer rápido, mas também eu posso matar rápido Mas enfim Hum... Saib dessa 하나 Mas ainda é muito legal Apr böco Saib da Ei... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, sai. Não tô falando pra você chegar. Sai de cima de mim. Meu Deus, a cachorra tá trolando o rádio. Tá, saiu. Meu Deus, cachorra. Sai da frente da TV. Sai da frente da TV. Ai, tá difícil aqui com a dog. Ai, meu Deus, cachorra. Opa, ainda lembro como é que joga isso aqui. Aqui pula. Opa, errei. Ai. Ah, tarde demais. Isso acho que não tinha no... Não lembro de ter no tutorial. No tutorial não. Na demo. Ai, o cara tá com lento. Nossa, fui paulado. Nossa, meu Deus, a cachorra vai acabar derrubando a TV. Au, tarde demais. Tô sendo paulado aqui no tutorial, Renato. Ai, lembrei como é que joga bola lenta. Vai ficar bom. Meu Deus, que piada. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Só se for agora, meu irmão. Tchau. Tchau. Opa, cortei ali, não viu o que o cara falou. Tchau. 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 Eu tomei o dano e peguei a bola, não entendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, a animação do cara levando bolado tá muito boa Olha, a cara dele é afundada, sensacional mano Ai, tá aqui ele sem querer Nossa, tá Eu não esperava ele quicar na parede ali Ok Opa, chegou Opa Ai, ai, nossa Que cara paul na dor, mano Mano, a animação do macaco ali no fundo tá muito boa Mano 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 No Mano 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 Então peraí, o Renato falou pra eu deixar High Stakes esse negócio aqui. Então vamos deixar 200% que ele falou, e 100%. Ainda posso fazer essa roladinha aqui. Chega de rolar, vamos lá. Vou pegar as bolas aqui... Ah não, ativou! Eu queria pegar mais bolas. Nossa, que piada! Obrigado que os caras tiveram a mesma reação que eu. Obrigado! E aí 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 Deixa eu pegar mais bola aqui, para quem não conhece o joguinho você pode usar essas bolas para abrir coisa, então eu estou estocando, aqui não posso entrar, não posso entrar, minha cachorra vai entrar na frente da TV de novo, sai dogzera. Não, não vou conseguir ver a tela, não é para subir aí hoje, ok. Deixa eu ver se o Renato foi safado. Ah, ele não tem frases diferentes. Ok, ok, vou falar com o Peixico, tem coisas por aqui para explorar. O Rumble está bom viu, não sei se foi você que fez ou não, mas está bacana. Opa, tem um LPC aqui. Vou pegar a bola aqui. Deixa eu ver se eu encontro alguém para apretar. Vou pegar uma quadra aqui, não tem ninguém. Tem uma galera treinando ali, pegando essa bola. Ah, não consegui a linha aqui. Tá, vai parar de trollar aqui. Caramba, como eu sou torto. Puta que pariu. Bala de docinho. Poxa, achei que eu ia achar alguns caras aleatórios para enfrentar. Ah, tá, vamos para a minha quest mesmo, vai. Volte. Renato, como desenvolvedor de jogos eu sei que deu muito bug fazer essa câmera. Estou vendo vários bugs. O que você quer, cachorro? Eu falo! Eu falo! Eu falo! Eu falo! Tem uma cara. O cara está level 3. O cara está ponteado ali. O cara está com um de vida quase que eu morro. Level 2. Não. Deixa eu ver aqui se eu posso... Tô vida cheia. Deixa eu ver se tem algum equipamento. O Renato não tem equipamento de graça. Só na demo. Chateado. Vamos lá. Opa. Que da hora. Vamos lá para a biblioteca. Meu senhor protagonista. Vai. Fode. 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 Aí ó, chegou na hora certa, que os brincos fazem. LIFE STEEL de 15%, ué, trevoso demais! Igual os caras, velho, 15% de LIFE STEEL, early game assim... E aí! Pera aí que eu acho que o meu controller tá trollado sem bateria aqui, tá vermelho. Não sei o que que é isso. Não faz sentido porque tava carregando, não sei porque tá vermelho aqui. Enfim, espero que a bateria... deixa eu enxergar a bateria do negócio aqui, não tá cheio. Não sei porque tem uma luz vermelha do meu controller, do PlayStation 5, enfim. Ahn, meus pigacinho. É, vamo lá pra torrada. Squid! Oh! 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 O bagulho acelerou, velho! Que... 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 que o leque eu tomei. Oh, o ataque! Oh, olha o cara, velho! Mano, esse item de LIFE STEEL é muito rodado, velho. Vamo lá, velho! E malvadão. Ah, vai às vezes cair mais depressa. Ok, interessante. Opa, tem aqui um... É isso aí. Claro que sim. Opa. Ah, quer uma loja? Opa, aperta. Ok. Cai dentro. Tô louco, cara! Level 7? Isso aqui vai ser... Vamos ver se aqui é o... Nossa! Peguei no susto! Olha o cara! Nossa, sou bom demais! Toma! Toma bolada! Nossa! Nossa senhora! Life Steal, por favor! Não, fodeu! Eu morrendo ali! Toma bolada! Life Steal, por favor! Eu acho que eu posso tomar uma bolada só! Só desvia, só desvia com calma, é nóis! Toma bolada! Nossa, fodeu! Ae! Mais uma! Errei! Wefei o bagulho! Não, não, não! Peguei! Ok, ok! Não! Vinte e um! Vinte e dois! Opa! Ae! Pedi primeiro! Oda! Eu vi o level 7 do cara, achei que ia me foder mais! Mas enfim, o pessoalmente tá mudando, porque 15% é um bom valor! Então agora eu boto lá e... Opa! A bola deu respawn aqui! Opa! Passei do cara! Opa! Deixa o bagulho aqui! Opa! É o fio de limão! Opa! Com esse aqui! BANDANA GASTA A GASTA A GASTA A GASTA A GASTA A GASTA A GASTA Então vamos lá, equipamento A GASTA A GASTA A GASTA A GASTA OU Ah, agora eu posso tretar com a galera Posso conversar aqui Depois, ok Então vamos tretar com a galera Primeiro, peguei aqui o item Verdade, isso aqui eu lembro que eu tive Um problema na demo Porque é trollante Ah, eu vou perder aquela bola, né? Ah, eu vou perder aquela bola Ah, eu perdi a bola Vou dar a bola, please Jogo, please Adeus, bola, rip Ripsaço Legal que eu tenho certeza absoluta Que você já vê esse bug várias vezes Durante o teste Mas nem pra pegar esse modelo E tirar daqui e por aqui em cima Olha que solução Puta que pariu Essa aqui é Ficou falando Como aquela fiada da Riot Games É 200 anos de game design Ah, beleza Vamos apanhar da galera Opa, tem uma outra bola aqui Não consigo pegar Falta trancada Vamos tretar aqui Dá bola ficar preso ali, Renato Pera, deixa eu jogar aqui Eu mostro de novo Ah, um ultimo Ah, cara, vou ter o level 1 aqui Ah, justo, justo Nossa Ah, justo, 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 justo A bola não faz diferença nenhuma Nossa, meu Deus Be feio o bagulho Toma a bola lenta Você também Ah, nossa Meu Deus do céu Como eu sou ruim Toma Pau lá Essas quicadas deles no ar Tá muito boa Eu gostei da física Ah, o cara só tem 15 de vida Toma bolada Errei Nossa, ainda bem que ele whiffo Toma Ah, o cara ficou com o de vida Toma bolada Pau 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 Achei interessante Que ao invés de você ganhar, tipo 50 de dinheiro Eu ganhei 5 centavos Muito bom Tem um negócio azul ali pra cima Acho que é uma quest Que é uma quest Isso aqui 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 Tá Acho que é um diário Se o cara for level 1 Eu não vou tankar Puta que pariu Eu aprendi a piada Eu não esperava 1 de vida Mas o level 1 ali Ali eu fiz o tipo Obrigado por me dar 1 centavo Genial Eu espero que ele fique escalando Eu possa vir aqui lutar com ele E o poder dele vai aumentando Conforme eu vou Tô paunando ele Sai cachorra Não, não é você que tá falando não Inclusive O símbolo da quest aqui é Só que ele tá paunado ainda Não posso Isso aqui é uma coisa que você poderia fazer Tipo Se a quest não tá ativa Deixar o símbolo apagado Ali no minimapa É 1 de experiência 1 de experiência Não me tolou tanto Mas 1 de 1 centavo Aí ia te doer 1 centavo é troll Aliás Acho que aqui vai tá fechado Cachorra Pelo amor de Deus Sai da frente da TV Nossa senhora Sai Eu devo sair daqui Pronto Aqui cá vai tá fechado Tá fechado Não sei o que você falou Renato Mas eu imagino que Do Iclean não sumiu Ok Então eu imagino que É É o que tem pra hoje Tipo de coisa Né cachorra Meu Deus do céu Eu vou ter que Tancar você no quarto Sai cachorro Pronto Então Faz parte O Iclean não sumiu Ó A Mina aqui Literalmente Eu lembro do nome dela Ser Mina Por sinal Renato Eu gostei que você fez o Over do Boris É O Over é aquele negócio de Luta livre lá Acho que até você me mandou o vídeo Você fez a gente Usar o Boris Tá uma bolada Pra paunar o cara Pra depois A gente enfrentar ele Isso eu curti E vai morrer Nossa o cara tem vida Opa Opa Toma bolada Nossa 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 Foi paunado Meu Deus Ah peraí Não consigo passar pro outro Não Cedo demais Paunadaço Ixi Maria Fui paunado Oh noz Oh noz Ah Me deixa desafiar ali de novo Please Ah Ah não Cadê o safe state Eu quero muito ver a fala dele Quando É Como fala O que acontece Se você ganha dele Oh noz Oh noz Ok Sinto que a fala Ia ser parecida Vou pegar a bola aqui Nossa Ok Eu vou tocar com uma lenta Aê Ruifada Toma a bola lenta E aí Joga Joga a bola Apertei o botão de pulo Ao invés de ir Tipo coisa Toma a bola Ai ai Nossa Tô sendo paunado hard aqui Pela mina Toma a bola lenta Toma a bola lenta Opa Joguei rápido Ai Pega a bola não E aí Toma Nossa 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 Pau Naa Ok Quase Nossa Que exagero Ela morrendo Nossa Quase que eu fui paunadinha ali Tentei fazer BM na cara dela Os uvas velhos Quase Quase que eu fui paunadaço ali Quase que eu fui paunadaço ali The Fearsome Student Ah, já até vi o que vai acontecer No modo Versus vai ter personagem de novo Deixa eu ver aqui o equipamento novo Aumenta a força em 4%, é isso aí, aumenta a força com Life Shield Mas é um combi aqui, a menina, nossa, tem menina papel do caramba, então toma mais vida aí É o que tem pra hoje né, então vamos lá Olha a cara tá paulnada aqui Será que eu tenho mais NPC pra jogar? Poxa Vou passar da escola Deixa eu ver se eu acho que os NPCs vai ter que assistir Nossa, cara tão paulnados ainda Pegar a bola Não Aí Não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, ai, ai. Oh, 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 oh. O cara é muito bom, meu Deus do céu, ótimo agarrar a bola, ok, agora fodeu, como é que eu passo a bola mesmo? Não, não é rodando, triângulo, vai, pão nele aí por trás, isso, opa, oh, fodeu, agora fodeu, Toma Otto, não, Otto, ai, ai, nossa, um de vida, meu Deus, não, muito feio, chute, não, não, por favor, recomeçar a batalha, obrigado, 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 O cara é só com meus amigos, tounge basização do acabamento, não, toca, 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 não, простiro, tiro, tiro, sofrighti, uwau, Nossa, na hora de... Ah, isso é triste, que eu tô com duas bolas e eu vou botar os três dali Tá, vamos lá Nossa, isso foi... Toma bolada Toma bolada Nossa, tá, ok Verdade, posso fazer isso aqui? Será que dá mais dano? Ou o cara só é forte mesmo? Toma bolada Toma bolada, pau Toma bolada, Leita Toma bolada forte Pemba Agora sim Nossa, a mina quase morreu porque ela tomou duas boladas ali nas costas Tchau 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 A animaçãozinha lá que você falou Renato, muito boa! Da hora, da hora, da hora! A animaçãozinha lá que você falou Renato, muito boa! Ela tá apaunada ainda lá! Pior que eu nem tô falando muito aqui, tô concentrado no joguinho, pra galera que tá assistindo Poxa, cortou já. Achei que tinha mostrado essa parte já por algum motivo. Eu nem estou analisando mesmo, estou realmente concentrado jogando o joguinho aqui. Eu sinto que no Resident Evil eu estava falando mais coisas. É um Arcade Stick. Playstation 5, meu Deus do céu. Por favor me fala que vocês mexeram no nome da Q dependendo do console que estava jogando. Eu estou jogando Playstation 5, aí está Playstation 5. Se for Nintendo Switch ia ser alguma coisa do tipo, ou nem? Ah, que da hora, que da hora. Eu sinto que a Nintendo, aliás todo mundo, mas especialmente a Nintendo ia ficar bem... A gente se... Fazer uma homenagem ao Playstation no joguinho dele. Ah, maravilha. Maravilha. Esqueci aqui. Ah, nossa, achei que ia ter alguma reação. Eu vou subir esse aqui depois. Olha o caralho. Olha o caralho. E outra boa. E outra boa. E outra boa. E outra boa. Poxa. Poxa, achei que eu tinha que subir mais um andar. Espera. Antes de eu dormir, deixa eu subir ali para cima. Porque subir para baixo é difícil, então a gente tem que subir para cima. Ah, clássico. Está fechado. Legal. Legal que está fechado aqui, mas você consegue ver que a escada vai até uma parede ali. Poxa. Coloca uma portinha falsa ali, Renata. Uma portinha azul. Só para fingir que tem mais alguma coisinha ali. É nitpick, tá? Não vou mentir não que é nitpick. Vou pegar aqui, pegar aqui. Ou então. Mas aí você fala com os artistas. Não sei se vocês estavam com um plano de estender isso aqui. Mas poderia ter... Ah, não sei como eles iam fechar isso aqui, usualmente. Porque faz sentido que a escada continuou aqui. Sei lá. Especialmente. Mas é. A ideia é ter um terceiro andar, sim. Está com bem cheirinho aqui. Que foi cortado mesmo. Como mais parece que a gente tinha assim. É justo, é justo, é justo. É. Sendo o projeto aqui que cede. Eu até ia fazer mais... Enfim. É nitpick. É. Faz sentido ali. Faz parte, faz parte. Opa. Cara, nitpick visual. É só chatice porque eu não sou artista. Eu não manjo de... Questão de direção de arte, câmera, essas coisas eu tenho pouco conhecimento. Tipo, nitpick de gameplay, aí... Aí, tipo, sabe. Dá para você levar mais a sério. Ah, relaxa. Dormir e terminar o dia, sim. Sim, não, tô até divertido Jogar aqui Salvar o jogo, sim Uhul Não tava rolando save automático Aí, aí O coração gela, hein Achei que tava rolando save automático Esse tempo todo Então, eu sei que ele tem autosave É que eu vi o slot ali uma vez Ah, tá, 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 tá Ok, faz sentido Então, na verdade Eu acho que aqui é uma boa hora de parar Porque tá começando um Não um capítulo novo, mas uma Uma section nova Uma section nova Aí eu começo amanhã acordando da escola Acho que fica melhor Não, nem vi quanto tempo tá de stream Uma hora, talvez Um pouco mais Deixa eu ver se eu consigo ver aqui Quanto tempo tá de stream É mais questão de tempo Porque eu não quero parar a stream Como tá falando Num momento aleatório É mais isso Que tá Falando Tá, ok Deu uma hora e sete Ah, tá, ok Vou parar por aqui, então Eu provavelmente vou fazer Os capítulos Mais de uma hora Porque um RPG Ficar fazendo de uma hora em uma hora Vai ser meio chato Pra upar no YouTube Mas Sim Acho que aqui tá uma Um bom segmento Mas é Obrigado aí por assistir ao vivo Senhor Renato É pras pessoas que estão assistindo No YouTube Primeiro capítulo Do Dodgeball Academia E é nóis É Fechar aqui a stream Valeu pessoas Até depois